Oi pessoal da Associação Comercial, tudo bem com vocês? A associação está disponibilizando, vocês já devem ter conhecimento, a campanha Loucura Total que vai entrar no ar agora nesse mês de setembro. E essa campanha é uma ferramenta bastante importante para ajudar vocês neste mês de vendas, que não é dos melhores meses do ano, no mês de setembro historicamente não é dos melhores, mas pode ser melhor sim se você fizer uso dessa ferramenta importante que a associação criou, que é a campanha, e também se você fizer um trabalho estruturado em redes sociais. Eu queria deixar duas dicas aqui para vocês nesse vídeo. A primeira é, planeje os posts que você vai fazer atrelado a esta campanha. Que tipo de assunto que o teu negócio tem, que a tua loja tem, que o teu comércio tem, que está relacionado a esta ação promocional. Faça um post onde você coloque não apenas o tema da campanha, mas também algo que esteja relacionado àquilo que você vende. Então, construa um post linkando a campanha com um produto que você vende. E não apenas repostar o post da associação comercial. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é você explorar formatos diferentes que as redes sociais nos proporcionam. Por exemplo, stories ou vídeos curtos dentro do Facebook e também do Instagram. É muito legal você também analisar que tipo de post você pode fazer em formato de vídeo. Lembrando que as pessoas gostam muito de ver bastidores e lançamentos ou novidades. Então, aproveita esta campanha. O que chegar de novidade, de lançamento na sua loja? Atrela esta campanha fazendo vídeos curtos. Eu tenho certeza que você vai gerar maior engajamento e por consequência as vendas também. Muito sucesso e seja um mês de boas vendas e de bons negócios para vocês. Até o próximo vídeo.